Opa, e aí? Sei que o vídeo já começou de uma forma um pouco diferente Porque este vídeo não é um vídeo normal Se você acompanha o canal aí E principalmente está vendo ele aí nos últimos dias Vocês perceberam que nós matemos finalmente a meta de 100 inscritos E esse vídeo é o especial de 100 inscritos deste canal Eu logo de cara já agradeço a todo mundo que está aqui assistindo Que curte o meu canal, se inscreveu E que está fazendo o meu canal a cada dia que passa a crescer mais Eu agradeço muito a vocês Porque sem vocês eu não estaria aqui, realmente Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, mas eu não estaria aqui Então, muito obrigado E tipo, para este especial eu quebrei um pouco a cabeça Porque eu não sabia o que eu ia fazer Aí eu simplesmente pensei Ah, por que não Minecraft? Já tem mais de 5 meses que eu não posto um vídeo de Minecraft Então por que não trazer aqui mais um videozinho de Minecraft? Só que eu pensei, cara Só um vídeo de Minecraft normal, eu acho que não vai dar muito certo Então por que não fazer algo mais hardcore? Se é que vocês me entendem Foi aí que eu decidi e resumi Um survival inteiro Meio dos meus colegas Pois é Eu já acho melhor começar agora Porque é muita coisa Tipo, os arquivos no total estão com 72GB no meu HD Meu HD está morrendo Então vamos embora Vamos começar pelo começo Que é de onde as coisas começam Basicamente eu tinha acabado de entrar no mapa E meus colegas já estavam fazendo Tudo que uma pessoa normal faz no Minecraft, né? Qual as ferramentas básicas? Bem, ao menos Quase todo mundo É o Wilson Olha a sua vida aqui, tá? Pelo amor de Deus Ah, faz um roll E... Só isso que eu quiser fazer Esse survival eu chamei um dos meus colegas Que é o Wilson O Wilson, ele Basicamente nunca jogou um survival A sério Acho que ele nunca chegou a jogar um survival Tipo, survival mesmo Então ele não tem a mínima ideia De nada de como se joga Do que se faz Então se ele ficar perto De perguntas idiotas e óbvias Poxa, eu vou relevendo que ele é novato Enfim, basicamente a gente começou já Fazer o progresso básico do jogo Que é fazer As ferramentas básicas de pedra E basicamente correr atrás de um pouco de minério Porém a gente decidiu que não estava na hora de minerar Então a gente só fez as ferramentas básicas E começamos a andar pelo mundo Foi E um Enderman ali, gente? Você quer enfrentar? Corre, Wilson Sim, ajuda E é É, é É, foi o primeiro Eu acho que já Não precisa esperar A gente andou muito Muito Muito, muito mesmo A gente andou tanto que um dos meus colegas Acabou encontrando até uma ovelha rosa Não estou nem zoando Enfim, depois de todo esse tempo andando A gente finalmente encontrou uma vila E lá a gente decidiu se instalar Então cada um roubou uma casa Digo, pegou emprestado uma casa E se estabeleceu ali Guardando alguns itens que não iam ser necessário E já partimos direto para o subterrâneo Ah, eu acho que era melhor a gente sair de perto daqui Porque a gente já minerou tudo que tinha para pegar aqui Enfim, depois de mais de duas horas no subterrâneo Nós finalmente conseguimos encontrar diamantes o suficiente Para fazer uma bicareta E uma mesa de encantamento Sim, a gente passou muito tempo Há muito tempo a mesa mineira A gente explorou coisa pra caramba E achou pouquíssimo diamante É triste Mas mesmo assim Depois disso a gente voltou para a superfície Cada um foi para a sua casinha E Passamos os minérios e tal Compactamos tudo Fizemos armadura Nossas ferramentas e tal E decidimos que estava na hora de sair daquela vila Porque não era ali que a gente ia morar Afinal de contas Vamos para essa direção aqui Aqui é mais... É para nem... Para onde você está apontando? Eu nem sei onde você está Para cá, Gabriel Para cá Para cá Estou deixando muita coisa para trás Muito pequeno Então a gente começou a andar uma boa andada para o mapa Faz tipo uma boa andada mesmo Oi, o Toti Me dá uma puxada aí com a sua vara Acho que é forte Tá, vamos lá Um bom tempo depois Sei lá Depois de ter explorado o mundo Para um caramba Chega de uma vila que tinha algo de peculiar Eu diria Vamos cumprir por ali Olha a torre Pilar Vamos embora Tem uma vila, velho Tem uma vila ali Não, tem uma vila aqui Do lado do Bobbler Pilar Sim A vila tinha um fucking Ou tipo um ch-villager do lado Era basicamente uma farm de raiz Só que algo aconteceu E esse algo É... É E graças ao ocorrido a gente teve que voltar para o spawn O que significa que todo o tempo que a gente perdeu andando hoje foi em vão Porque a gente teve que voltar para o spawn Graças ao meu colega que não marcou o spawn Que que marcou o spawn e quebrou a cama Nós voltamos para o spawn e fomos surpreendidos Porque a gente estava criando um lugar bonito para querer morar E adivinha? O spawn era o lugar perfeito A gente andou todo esse tempo para absolutamente nada Por curtir o lugar Então o que nós fizemos Assim que encontrar o lugar Já demarcamos aí quem iria ficar com tal área E bem Só para dar uma resumida aqui em sei lá Uma 6 horas de gravação Eu vou mostrar o resultado final da vila Então vou começar aqui o tour para a base Primeiramente na melhor casa do servidor Claramente a minha Melhor casa Não tem que super Vamos ver o vídeo que é o interior Tudo decorado 5% a mão por mim Essa daqui é a casa do predo A parte bem simples Mas é porque A parte mais complexa dela está no subsolo Temos aqui a farm de XP Que eu ensinei a fazer no canal Se não viu o favor verifique Temos aqui também a swordball dele Aqui que era a plantação dele Não, aqui é a passagem de tratamento dele Muito bonita, cara Curti muito Pronto Dando a plantação de batata Tem uma batata No caso agora eu vou ir aqui rápido no portal Portal feito por todos nós A pontezinha Que atravessa o rio Temos aqui a casa do senhor Tucci Mais conhecida também como buraco na parede Está bem decorada Bem feitinho Mas não deixa de ser um buraco na parede É claro Temos aqui também a nossa plantação de trigo Que rende 3 packs Ou mais de trigo Puro Não sei, esqueci a palavra Esse daqui é o nosso celeiro Temos aqui galinhas Ovelhas Temos vacas Tinha porco aqui Mas não tem mais Temos a estátua Do centro Aqui a casinha do senhor Wilson Que não foi terminada Mas que foi retirada completamente do Tik Tok Temos aqui a farm de XP Pelo menos os baús dela A clássica farm de XP De esqueleto Bem, é basicamente isso A nossa vilinha Que deu um trabalho de desganamento Para construir Basicamente isso Pois é A vila ficou uma maravilha Como vocês conseguiram ver aí Eu curti muito Ficou muito bonito mesmo Porém, voltando aqui Basicamente assim que Todo mundo terminou de construir a casa Literalmente eles queriam minerar A gente estava muito fraco de recursos De ferramentas A gente estava literalmente escasso Estava sem nada Estamos pobres Vocês estão ligados Que pobres É, eu assisti É Nesse meio termo Antes de eu minerar Eu e meus colegas A gente basicamente Curou dois villagers E esses villagers Serviram para a gente Conseguir reproduzir mais Conseguir mais villagers A gente foi meio que Atrás do villager cartógrafo Porque a gente meio que Fez uma lista Das coisas que a gente tem que fazer Antes de zerar o jogo Então foi isso que a gente fez Curamos os villagers Fomos atrás dos mapas No caso eu Eu peguei Os dois mapas E nos preparamos aí Para finalmente Irmos enfrentar A Woodland Nation Nossa véi Finalmente O mapa está colorindo O mapa está espudo O mapa está colorindo O mapa está colorindo Depois de ter atravessado Dez mil blocos A gente chegou A Woodland Nation E tivemos uma batalha Épica Contra todos os Pillagers Indicators E evokers Que tinha lá Não, mentira A gente massacrou eles Vamos para o segundo andar Mas a gente anda E meu bloco Só para isso Pois é E depois dessa grande decepção A gente voltou para casa No Nether Ah e eu também peguei Um item esquisito Na sala secreta Que só tem uma versão Específica do Minecraft Que? Hã? Que que eu brilhasse? Ah eu tenho um item Eu tenho um item especial Olha a minha mão Olha o que que eu ganhei Eu ganhei um bug Veio Olha meu bug É um item Tava no baú Secreto ali E bem Depois disso Depois de termos enfrentado A Woodland Nation Nós decidimos Dar uma explorada Em volta ao mundo Sim O que isso já bastava A gente tem dado Dez mil blocos Para achar O que a gente queria Explorar mais Então a gente Meio que se separou Cada um foi para um lado Depois de muito tempo Explorando Eu encontrei algo Que é definitivamente Muito raro No jogo Nem ferrando Nem Ferrando Eu encontrei Aquela ilha Lá de cogumela Caralho Também achei Um baú do tesouro Algumas vilas Então tipo Depois da gente ter perdido Esse grande tempo Explorando Voltamos para casa E começamos a nos equipar Assim na parte certa De mineração Nós fomos lá Mineramos E pá Voltamos Com um monte De minérios Fizemos aí As armaduras Encantamos Enfim Ficamos super fortes E decidimos E decidimos Nos preparar Para ir para o próximo Passo da lista No caso O templo oceânico Então a gente foi lá Preparou Algumas poçõezinhas De respiração Preparamos ali Algumas outras coisas Também Levamos balde de leite Mas não adiantou muito Também levamos umas camas Para uma caixão Perto Do lado do templo E Cara A gente chegou lá E tivemos Uma batalha Super intensa E difícil Que levou Muito tempo Mentira A gente Literalmente De novo Eu vou matar Crows Bicho A gente Estava Definitivamente Muito forte Para enfrentar O templo oceânico Pronto Acho que encontrei Mais um Achei Vai lá Meu exército Ataque Vou botar os axolotes Para trabalhar Vai Vagabundo Vai bater Nos axolotes Não Ah Matou Um Vagabundo Você não vai matar Nos axolotes Volta aqui Nice Morreu Vai Vamos Desvai Desce Desvai Desce Desvai Desce Matou Mais um Boss Enfim Depois disso A gente Retornou ao Nether Em busca Da cabeça De Wither E começamos A nos preparar Novamente Porque a gente Já queria Acabar com o Íther E pá Eu fui quebrar Eu fui quebrar Você Não Gastei a poção Meu Deus Só que Eu 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 A pessoa Que vos Fala É claro Teve a Brilhante Ideia De enfrentar O Íther Não No Topo Do Nether Para ele Ficar Bugado Não Na Caverna Para Deixar Ele Preso E Sim Na Superfície A céu Aberto Foi A pior Decisão Que eu Tive Na O Volta O Caralho 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 Calma Vocês colocaram a cama Vocês colocaram a cama Não Não Vou botar agora A cama Eu só tô correndo Eu falei que a gente tava forte A gente não tá, a gente definitivamente não tá forte o suficiente A gente vai ter que ir no arco, esquece a espada, vai no arco, vai no arco Tá correndo atrás do Pedro Mano, eu tô comendo muito dano, eu vou morrer Ainda bem que eu tô doado Ele tá atrás de mim, ainda bem que eu tô na caverninha Pior que vai chegar, acho que chega uma parte que o arco não faz mais efeito Nossa, eu tô muito lagado Tá E eu falo aqui, de novo Ah, eu também tô lagadão Tá Com o Twitter na mão Meu Deus Vai, morre, desgraçado Morre, desgraçado Morre, por favor Ele morreu Eu dou um tapa nele e corre, que ódio Para de correr, desgraçado Para de correr Ah, a espada do Tux tem repulsão Hum Não consegui colocar bloco direito É, já era pra mim Tentei jogar ele pra longe daqui Tem seu merda Pá, da sua bosta Nossa, esse dash que ele dá que quebrou 300 blocos é muito triste Nossa, eu morri... Nossa, eu morri... Eu sou de pegar leite aí, hein? Eu tô mais fácil Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, 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 vai pra lá Não dá pra mandar no chat agora não? Mande aí, Gustavo. É, Gustavo, você é um que vai dar de conta pra mexer no chat agora. Nossa, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo! Eu tô... ah, morri... Meu amiguinho, bora conversar, bora. Vamos dar uma conversinha aqui. Mas não dá pra chegar perto dele. Não dá pra chegar perto dele. Ih, eu acho que vai ficar comigo então pra... Vai ter que ficar comigo pra eu conseguir matar ele. E... Deixa eu passar arco nele, deixa eu ver se ele vem. Não, ele não vem. Ó, que eu consegui matando. Nossa, eu consegui. Vai, 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 vai. Nice! Nice, 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 nice. Compre aqui agora. Pode não. Fica explodindo. Mas cadê? Nossa. Meu Deus, você explodiu. Eu ia pegar o Nether Star, mas faleci no meio do caminho. Mano, foi só uma espadada. Eu fiquei a louca inteira forte. Mano, pois é, roubou pra pouquinho, hein. Não fez nada. Nossa, velho. Se não fosse a espada do Tucci, a gente não teve a ganhar dele. Uhum. Nossa, era muito forte contra ele. Sim. Essa sim foi uma batalha legal, mas... Literalmente, não fui eu que dei o último hit, velho. Eu tive tanto trabalho de ficar... Eu literalmente me matei um monte de vezes. Foi o salvador da pátria. E o Pedro rouba-me aqui. Vocês tem noção disso, mano? Eu literalmente morri um monte de vezes. Pra ele... Aaaaah. Mas depois disso, a gente voltou pra base. Se restabeleceu. E começamos a fazer algumas outras coisas na vida. A gente começou a decorar. Fazer os negócios mais bonitinho. Bem, seguindo aqui então. Basicamente, uma das coisas que eu esqueci de citar na lista. A gente pensava que a gente tinha que ficar fundo Nederita. Pra enfrentar o Indefenso. Na verdade, não tinha necessidade de ir atrás de Nederita. Mas a gente quis ir assim. Porque tipo... A gente nunca veio Nederita. Vamos correr atrás. Ao menos dessa vez. Não é mesmo? Chegamos lá no Nether. Chegamos ali na camada A16. Pá. Camada perfeita pra minerar. E depois disso... A gente começou a explodir. Cara... Literalmente. Depois de meia hora. Eu já tava com... O tanto de Nederita que precisava. Você tem noção que achar Nederita foi mais fácil que achar diamante? Achar diamante foi um imperno em comparação com Nederita, velho. Eu fiquei tão chateado. Mais tão feliz. Mais chateado. Mas enfim. Depois eu voltei pra base. E fiz a minha armadura. A espada. E a gente começou a se preparar pra... Né? O fim iminente. Mas aí depois de muito tempo. Aí. A gente pegou tudo que precisava. Farmamos ali todos os negócios. E fomos... Andando direto para... O portal. A gente andou muito mesmo. Até que a gente chegou numa vila no deserto. Onde o portal estava embaixo dela. A gente... Caçou. Caçou e caçou o portal. Até que a gente finalmente encontrou. Aquele... Clássico momento tenso antes de fazermos algo que... Definitivamente... Pode acabar com a gente ou não. Vambora. Vambora. Vamo. 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 Ninguém empurra ninguém. Não, relaxa. Tá, tá... Tô na quadrada. Porra que... Partiu família... Acertei um... Ah tá, achei que era eu Vai custar Ah, nossa, o bafo dele dá muito dano O bafo dele dá muito dano Vocês vão ser caras de volta à cama, né? Putz, é verdade, né? Já era Atira com ar, porque tipo A flecha, por algum motivo, dando de forçar a película Cadê? 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 Calma, trolou, trolou Aqui Nossa, o bugger... Acertei 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 se eu corro Desce aqui Nossa, a bugger passou aqui Acertei, muito bem, muito bem Quem voa é gay, hein? Quem voa é gay, quem voa é gay Ah, tem um cristal ainda, tem um cristal ainda Desce esse cacete, desce esse cacete Noooosssssss Tem um cristal agora Tem que acertar mata, tem que acertar mata Matei Que.. Que.. Minha Eu... Não morri Fica no... Fica no... Não, vamos, vamos, vamos! Eu vou morrer! Porque, tipo, eu ia gravar até o zeramento, não a parte da ilha. Então, esse foi o vídeo, esse foi o resumão de tudo. Eu acho que as gravações estão todas corretas. Tipo, como eu resumi bem aquela parte ali da construção da vila, eu literalmente não precisei ter que explicar muita coisa. Porém, eu acho que nem todos os vídeos estão disponíveis. Espero que eu não tenha escrito nenhum importante. Mas enfim... Muito obrigado aí por ter me ajudado a finalmente alcançar a meta de ser inscrito. Mas sem vocês eu não estaria aqui definitivamente. Eu agradeço de todo meu coração. Muito obrigado mesmo por ter assistido esse vídeo também até o final. E até a próxima, né? Muito obrigado por ter assistido. Falou!